Pra cá, Night e H.J. Aí! Ai, que pequeno, hein, pô. Vamos, certo, minha tropa? O ritmo é esse, é o ritmo da última do ano. Aquela classiqueira, certo? Vamos que vamos. Aí, tropinha, antes disso, eu queria dar um salve. O pessoal do TikTok falou que vocês estão sem energia, hein, truta? Que vocês estão mortos. Vocês vão deixar barulho pra Batalha da Leste, família! Caralho, caralho, vamos que vamos nessa porra, aí. Limpam. Paca. Começa. Começa tudo de ímpar. Ixi, já um bavui ficou pico espelho, tá ligado? Você gravou isso, mano. Nossa, vamos fazer um meme depois. Aí, na humildade, família. Na Batalha da Leste, quem quer batalhar boa, grita o quê? Vamos, certo? Quatro, dois, três. Não, 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 não. Trinta segundos. É. Pode começar. Então demorou, eu já chego rimando. Você tá ligado, já sabe qual é o plano. Se você não sabe, já te falo uma fita. O importante de tudo é além do que mandar uma rima. Calma aí, pera lá que eu já te explico. O importante de tudo, já fiz, foi arrancar um sorriso. Pelo menos de uma pessoa que tá na plateia. Então já te faço, transparência, minhas ideias. Você pode até falar o que você quiser. Mas pra mim não importa. Você não passa de um mané. Ou não, ou seja, ou sei lá, você manda uma ideia aqui. Eu já chego com os dois pés na porta. Eu sou o mané Garrincha. Escrevendo certo com linhas torta. Ou apenas com minha perna que te entorta. Na verdade, vou te responder. Então na cara toma torta. Aê, a gajota vai falar do night. Até porque, amigo, aqui eu tô light. E a gami, eu sou a tira. Porque sem beat, a capela HJ manja muito dessa street. Aê, não é street wear, street war. É guerra e também não é gold of war. Mas você vê que eu entrei no Olimpo, peguei os deuses mano e fiz eles conhecerem o Olimpo. Aê, tô fazendo rap e sempre construindo. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Barulho quem gostou das imaginaite. É nóis. Barulho quem gostou das imaginaite. HJ! É nóis. HJ é um a zero. Certo, meu mano? E tudo que vai... Volta! Vamos. Pode fazer seu plano. Mas antes dele, eu vou mandar o papo reto. Já que eu faço tudo em linha torta, faz o plano de fuga. Porque eu já saí do meu projeto. É diferente, truta. O que eu mato é com fala. Não é projeto, é projétil. Eu projeto uma bala. É foda. Isso daqui é uma balística. É o preto, sai aí no mano da estatística. Passei dos 21 e saí do envelope. 27 me espera. No clube. Chama James Joplin. Aê, tô fazendo rap, tô fazendo rima. Na minha quebrada, eu dispenso a heroína. Por quê? Eu penso em além. Heroína numa biqueira não tá salvando ninguém. Mas nessa sua ideia, você pagou de mongol. Sua bala é pra me matar os outros. A minha bala é que eu vendo no farol. Entendeu a diferença? Eu chego com a essência. A sua essência é de narguile. Por isso que você mostrou ter demência. Calma aí, pera lá. Só pra animar uma fita. Ainda vou ter que te explicar. Projeto, agora eu te falo aqui na hora. Um projeto vai escutar um projota. Porque aí você vai adquirir um conhecimento. Vai ver que você vai mudar todo o seu conhecimento que você já tem aí dentro. Vamos que vamos com a votação aí, que não pode parar. Barulho, quem gostou das simas de HJ? Boa! Diferentemente, barulho, quem gostou das simas de Night? Boa! Só pra confirmar, HJ! Boa! Night! É isso! HJ! Não, eu tô brincando. HJ pra próxima fase, 7-0. Parabéns do like também, caralho! Daquela forma, daquele formato, vamos pra próxima.